. 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 Você viu o que aconteceu? Não Ele ia ultrapassar Acho que ele não viu Para e voltou Só quase que ele bate aí na porta Se ele bate a ele, fica a porta A ele de novo Um O O Vamos lá. 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 Vamos lá.